E tem uma sobrasinha Olha só que riqueza, gente! Nossos Nagasakizinhos estão nascendo! Pare! Ainda bem que eu encontrei, encontrei as lâmpadas Encontrei na agropecuária, no mercado eles já não vendem mais Essas lâmpadas aqui Peguei três pra garantir, porque elas queimam muito fácil Peguei maravalha, né? Pra colocar na caixinha Vou botar eles numa caixinha E a gente usa Supra Que é, ao nosso ver aqui da nossa região, a melhor ração Supra inicial E ela tem 21% de proteína Peguei! 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 Estrela Este é o xodó do Tiago Passicco Nosso árbitro. Então, gente, hoje é dia de manejo com a criação. Tá mancando? Ué! Compramos esse remédio aqui, o Ataque. Ele não é barato, gente. Não é barato. Mas é o mais eficaz contra os ectoparasitas. Vitamina D. Tem muita coisa boa aqui. Passando o diesel nos viveiros. Ai, que bonitinho tentando o nosso mini túlio. Esse aqui é o tulinho. Os mais jovenzinhos que nós temos as coxinhas. Soltamos algumas aves. Pra poder fazer esse trabalho. Hoje tá um vento, gente. Pode ser que vai ficar um barulho de vento. Porque... A câmera do celular, né? Então, algumas turminhas estão soltas. O Thiago tá ali fazendo o manejo aí do diesel. É nessa parte aqui que eles estão instalados, que é onde estão as mini coxinhas. Ali no viveiro dos perus, das pombas e nas iandotes, não tem. Então, a gente vai ter que passar em todos pra prevenir, pra que eles não se salvem e vão pra outros lugares se instalar. Os ovinhos da Mery Teresinha, essa branquinha que tava no ninho, tivemos que tirar pra salvar a vida dela. E colocamos na chocadeira. Os pintinhos já nasceram. Ô, vento! Que loucura! Esse encrenqueirinho aqui tá trancado na Baia dos Perus. Ele é o mais encrenqueirinho. E esse aqui tá canchando todas as fêmeas. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Olha aqui quem tá aqui comigo. A nossa tulinha. Que nome vai mudar pra ela, mas esposa do tulho. Nossa nagazakezinha. Ah, nagazake. Nossa coxinzinha barrada. Salvei ela do galinho preto com o pescoço e prata. Ela é do tulho, mas como tá uma confusão aqui, você não gosta de soltar. Eles ficam misturados e daí acaba que um pega a fêmea do outro. Que depois os ovos já não são mais puros, né? Tulho, tu não tá cuidando bem das meninas. E eu quero muito tirar a cria dela com o tulho pra gente formar um plantelzinho, né? Precisamos de fêmeas, porque ela é a única fêmea que nós temos nessa cor. O tulho tem essas duas. E mais aquela bebezinha que ele cuida. Ali vem um xereta, ó. Esse aqui é o nosso futuro patriador de mini coxin preto. Ele é totalmente black. Esse aqui é filho da dona Griselda ou da dona Anastácia, que tem o pescoço prata. Depois, quando a gente conseguir fazer esse trabalho e ter fêmeas de todas as cores pros nossos galos, essas fêmeas pretinhas vão pro... pra esse galinho ali. Peru não gosta da briga. Agora, colocar a maravalha nova. Os viveirinhos limpos. Uma tesoura pra ver. Devolvendo os nossos azuis pra o viveiro deles, limpinho, desinfetado, com maravalha nova. Tudo bem limpinho, coisa boa. Matéria orgânica dos viveiros das uiandotes pode ser reaproveitado. Então, vou colocar nas plantas, nas flores. Matéria orgânica dos viveiros das uiandotes pode ser reaproveitado. Dessa turminha, nós perdemos uma fêmea branquinha com lavanda. Olha o que ela está fazendo no meu canteiro, menina! Uma outra que nós tínhamos igual a essa aqui. O quê? Estou aqui. Quero mostrar pra vocês as flores da cana índica rosa. Gente, que ventinho mais maluco que está hoje aqui. Agora até está calmo. Não quis gravar muita coisa porque esse vento atrapalha muito, faz muito barulho. Olha só a nossa cerca-viva de bambusa ornamental. Está linda em movimento, muito bonita. Mas o que eu queria mesmo pra mostrar é as minhas flores de cana índica que eu já estou um tempão esperando por elas. Que coisa mais linda. Fiz uma adubação de NPK 4148. E agora está começando a vir as flores. Está uma maravilha essas flores muito bonitas. A rosa foi a que mais encheu, assim. Essa laranja já deu bastante daquele, esse aqui. E está com botões também. As outras hastes. Aproveitei o adubo orgânico e coloquei em todas as plantas. O que deu pra aproveitar do viveiro da Zuiandote. Porque ali não estava contaminado com os insetos. Essa aqui eu acabei não filmando ela e perdi a floração. A primeira floração dela. Mas ela está vindo com mais flor, gente. Mais botõezinhos. Aqui tem três brotos novos. Três, não. Quatro. Todos eles vão dar flor. Tão lindo, né? Tão maravilhoso quando a gente é contemplado com esse espetáculo. E eu adoro. Os coxizinhos brancos. Fechamos todos os outros. Pra poder deixar eles soltinhos. Porque eles dificilmente saem. Então, hoje eles vão poder aproveitar um pouquinho. Precisamos limpar, né? Tudo. Então, este foi o último viveiro. Queria mostrar pra vocês também que eu resgatei a minha bromélia. Tava toda em botão. Aí fui lá e trouxe ela pra cá. Já que a gente plantou aqui neste canteiro. Essas aqui, né? Que já estão... Como elas já estavam com flor, com essa troca, com essa mudança, elas... Definharam um pouco, né? Mas isso eu já sabia que ia acontecer. Adubação na bromélia e em todas as outras plantas. Todos receberam um pouquinho de amor e carinho. Resgatei essas duas bromélias também. Que estavam pelo lado de fora, na cerca, pelo lado de fora da... Na estrada. Agora resgatei elas. Essa aqui, se eu não me engano, dá uma flor que é um cabinho. Vamos ver agora daqui uns dias. Provavelmente ela vai começar a dar flor. Sou apaixonada por essa flor. Tava passando aqui. Que eu vi no centro. E parei. Pra bater uma foto e filmar ela. Ela tá plantada na calçada. E olha só, gente. O espetáculo dessa flor. Cana índica. Não consegui ainda ela. Toda vez que eu passo por aqui, eu não me canso de admirar. Muito bonita. E agora, chegando em casa, vou mostrar as minhas pra vocês, como elas estão. Essa aqui tá um espetáculo. Deu uma chuva, uma chuva e ela se manteve firme aqui. Muito linda. Ainda tem mais um botão. Prontinho. Essa aqui tá cheinha de botões. E a vermelha, eu disse que eu não ia trocar. E no fim, eu troquei. A vermelha, eu trouxe pra cá. Lá tem as folhas rubras. Em breve, ela vai dar flor também. Separei ela em duas mudas. Tava brigando, né? Tá com o rosto todo machucado. Esses dois estão sempre... Ah, e aqui tem uma novidade. A nossa helicônia rostrata que a gente tava aguardando. Tá botando um botão. Vai sair uma flor. Ai, como é que eu vou filmar isso? Tá saindo ali. Uma flor. Até que enfim. Mas o inverno deixou ela... Queimou ela bastante. Esses dias frios aí. Queimou ela bastante. Oi, Bartaca. Oi, gurizinho lindo. E essas meninas lindas. No final de semana, trabalhamos bastante no rancho. Eu e o Thiago. Limpeza, organização. Que estamos nos preparando agora pra... Pra temporada dos pintinhos. E essa aqui também tá espetacular. Então é isso, gente. Olha só que lindo. Aqui tá. E aqui também, ó. Ah, se pode São João. Tá se preparando. Tá se preparando pra nos presentear com muita flor. Tá atrasada. Eu tenho visto vídeos por aí de sepós de São João já bem floridas. E hoje amanheceu o tempo nublado. E hoje amanheceu o tempo nublado. Os passarinhos estão cantando. Lindamente. Nosso pergolado ainda não foi finalizado. Vou ter que pegar o Thiago pela orelha. Aqui ainda estamos aguardando a chegada dos novos pintinhos. O Yandotes dourado, prata e mini coxinho branco e lavanda. E eu quero mostrar pra vocês que o nosso pinteiro já está aqui limpinho e esterilizado. Preparado pra chegada dos novos bebês. Aqui vai o Yandote. Aqui mini coxinhos. Vão ficar separados. Quando ele estiver maior, eles passam pra cá. Porque nós vamos receber mais pintinhos jovens. E aqui está os bebezinhos da mãe. Os nossos Nagasakizinhos. Já estão com cinco dias. Bem devagarzinho, porque eles são muito assustados. E se eu tirar a lâmpada, vocês não vão conseguir ver. Bem pequititinhos eles são. Eles têm muito medo, né? Então tem que cuidar com o movimento brusco, com o barulho. Porque eles se assustam muito fácil. Então na lâmpada. A raçãozinha sempre fresquinha. Aqui eu acabei de colocar. A aguinha sempre fresquinha. Estão com cinco dias. Deu quatro branquinhos no cremezinho. Que vão ficar coloridinhos. E três pretinhos. Que eu imagino que... Um vai ficar bem colorido. Talvez os outros dois fiquem preto. Mas eu não acredito. Porque normalmente depois eles começam a soltar laciado, né? Olha, gente. Que gracinha. Bem cremezinho. Vai pular. Então esses estão na caixa. Eu já troquei de caixa. No início eles estavam numa caixa menorzinha. Que tá ali. Ali tá a ração. Supra inicial. Com tratamento. Ela já vem com antibióticos. A maravalinha que eu troco. A cada três em três dias. Já tá na hora de trocar. Já foi trocada essa semana. Pra eles não ficarem ciscando sujeira, né? Pra eles não ficarem doentes. E aí passei pra essa caixa maior. Final de semana. Talvez esse ou... Ou no outro. Ligar a luz aqui. A gente vai levar pra mãe. Então por isso que eu não coloquei eles no pinteiro. Porque eles vão viajar. E aí... Não vale a pena, né? Eu sujar o pinteiro. Vai infectar. Porque eu tenho que receber os pintinhos novos daqui uns dias. Então a gente é melhor evitar. Assim eu vou trocando a maravalinha. E vou trocando a caixinha deles. E aí depois eu levo pra mãe. Aqui já tem duas caixinhas que estão sendo utilizadas. Foram... Iniciou na mais pequenininha. Foi pra média. E agora eles estão na grande. E aí conforme... Bom... Eles não crescem, né gente? Eles são... Nagasakizinho... Minizinho daquele da perna curtinha. Então eles vão ficar com esse tamanho por muito tempo. Vai dois... Três meses e eles ainda vão estar bem naniquinhos. Essa peça aqui é a minha cozinha. Eu desmontei ela. Levei lá pra... Só ficou o fogão, as geladeiras e o freezer. E... Aí aqui tá bem escuro. Deixa eu ligar a luz pra vocês verem. Dentro de casa, né? Porque aí a gente consegue cuidar dos bichinhos com a maior... Com o maior cuidado e maior segurança, né? À noite eu me levanto, venho aqui, vejo como eles estão. E a minha cozinha eu passei lá pra cozinha campeira e a gente vai comprar uma cozinha nova. Então... Ela foi desmontada. Metade já foi até fora. Futuramente, depois, mais pra frente, eu quero fazer novamente uma cozinha aqui. Porque no verão a cozinha aqui é muito boa. No inverno a gente usa o fogão campeiro, né? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Fabiana Teodoro, canal Rush, o Iandote. Então, como eu falei pra vocês, nós estamos aguardando pintinhos aqui. Dessa turminha aqui que vai vir... O Iandote dourado, o Iandote prata. E o Iandote mini coxins branquinho e lavanda. E nós estamos com os pintinhos já separados dos Nagasaki pra mãe. Os Nagasaki eu tinha colocado na galinha, mas nós tivemos um probleminha aqui. E aí a galinha saiu do ninho. E aí eu iria deixar... Eles ficavam uns dois meses com a mamãe. Pra eles irem bem fortes, bem saudáveis. E já grandinhos lá pra mãe, né? Só que como a gente teve esse pequeno probleminha, o que que aconteceu? Eu tive que botar eles na lâmpada. Então... Talvez esse final de semana ou no outro a gente vai viajar pra Taquari. Pra tá levando eles pra mãe. Porque a gente vai ter uma leva de pintinhos novos chegando. E a gente vai colocar novos ovos na chocadeira. Porque agora começa o trabalho com a melhoramento das nossas raças aqui. Das Iandotes, mini coxins. A gente precisa tirar fêmeas para melhoria dos plantéis. Então a gente tá aí com esse projeto em andamento. E vamos lá, né? Não podemos parar. Final de semana eu gravei vídeo, mas o que que aconteceu? Tinha vento, 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 muito vento. Então ficou muito barulho no vídeo e eu achei melhor não postar. Então eu vou colocar uns trechinhos curtos aí neste vídeo do nosso trabalho. Que a gente fez desinfecção nos galpões. Apareceu piolho aqui de novo. E aí, por isso que a galinhazinha saiu do ninho. E isso é uma praga, assim, que vocês não têm noção. Então a gente teve muito serviço, muito trabalho. Até não ficou um vídeo legal, assim, de ser mostrado, sabe? Mas é isso aí. Quem tem criação sabe que a gente passa por esses imprevistos. E a gente precisa saber lidar com isso da melhor forma. E hoje tá um dia nublado, um dia de chuva. E eu vou ver se eu ainda consigo gravar mais algumas coisas legais aí pra mostrar pra vocês. Mesmo com o tempo assim, porque não tem o que fazer. Então comenta, compartilha, curte. E muito obrigada pela companhia de vocês.